Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Light Steel Frame na construção financiada. Meu nome é Diego Cariello e além de mim você também terá como professor aqui o Vinícius Mota, nosso especialista em construção financiada. Esse é um treinamento para você que está querendo aprender a utilizar os recursos da caixa para levantar dinheiro e realizar construções, mesmo que no modelo mais inovador que seria de Steel Frame. Para você que está querendo aprender a como trabalhar com essa tecnologia, como financiar suas obras ou até mesmo as obras dos seus clientes. A caixa econômica faz sim esse modelo de financiamento, porém existem alguns detalhes, existem alguns entraves e é muito importante que você veja esse treinamento para você poder desenrolar de vez. Pessoal, esse é um treinamento que é gratuito, tem certificado no final e eu quero te pedir um favor antes da gente começar. Aqui em cima você tem o link layoutonline.com.br, você pode dar aquele Ctrl C, Ctrl V maroto, copiar e colar e aí em seguida você pode estar compartilhando, pessoal, mandando para o seu pai, para a sua mãe, para a galera da faculdade. Com certeza você tem aí pelo menos três amigos seus, você tem aí três colegas da faculdade, você tem seus sócios que estão querendo aprender um conteúdo como esse, um conteúdo que não existe nada parecido na internet, um conteúdo exclusivo aqui no nosso portal minhacasafinanciada.com. Se você não conhece ainda, já fica aí o convite, acessa minhacasafinanciada.com. Hoje é o maior portal de construções financiadas do Brasil, para você ter uma ideia, só no primeiro semestre de 2020 foram mais de 428 milhões em contratos de obras financiadas, em estilo frame, em construção convencional, em diversos tipos de modelos construtivos. E para você que chegou até aqui, velho, para confirmar sua vaga é extremamente fácil, tem um link aqui do lado, clica em cima, aqui em algum canto nessa tela, na nossa plataforma, clica, confirma sua vaga, em seguida vai aparecer para você um pop-up, um novo menu, e aqui você pode estar confirmando a sua vaga. É muito importante que você coloque seu e-mail correto para poder receber as notificações, para você poder confirmar seu acesso, e também é muito importante que você coloque seu nome completo, o nome que você deseja que saia em seu certificado. Se você por acaso errar seu nome, seu certificado também vai sair errado, e isso vai acabar atrapalhando e travando todo o nosso processo. Então é isso galera, clica no link, se cadastra e vamos nessa!